e aí galera beleza espero que sim pessoal tô fazendo um vídeo comparativo é referente ao jogo starfield acabou de sair aí e por incrível que pareça tava tentando jogar no hd mas isso não deu certo comprei um ssd chegou hoje pra mim e agora resolvi postar o vídeo para mostrar para vocês a grande diferença entre jogando no hd e no ssd realmente o jogo precisa mesmo do ssd pessoal eu vou deixar o vídeo na íntegra e sem cortes não vou até falar muito sobre as diferenças né para vocês poder ver o gameplay e por si só vocês verificarem a diferença aí referente aos loads né de do jogo que diferença foi grotesca né e também no gameplay é mostrando os travamento durante o gameplay durante o gameplay música que tava cortando também que eu senti uma diferença grande e nos diálogos dos npc eu vou deixar o vídeo na íntegra do hd primeiramente né para vocês perceberem o corte do som vocês vão tá vendo no gameplay na nos travamento durante o jogo e nos diálogos do npc e no e mais pra frente vou colocar no ssd para vocês verem a diferença beleza pessoal vou deixar o vídeo aí na íntegra para vocês dar uma verificada é na diferença e e ver por si só a mudança que teve no ssd beleza valeu o que é que eu posso ajudar? o que é que eu posso ajudar? o que é que eu posso ajudar? Drã... mas você pode ajudar... Capitão? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Bulk items may require multiple levels of approval and can take up to several weeks for an official response. We apologize for any delay. Welcome to UC Distribution. Something I can do for you? I hope we have what you need. A CIDADE NO BRASIL My back's never gonna be the same after this job. Shop's open. You wanna take a look? MacBook Air Save it and them will run Hey, can you噓 them don't matter? I can do sports. EO Tchau, tchau. 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 O que é isso? Eu entendi que há um pedido sobre Relyon Medical. Não é ótimo. Doc Manning deveria ter o seu acto de acordo com a declaração. Você recebe o mesmo? Não vá com a declaração. Você nunca vai entrar em espacios? Não. Minha mãe queria que eu fosse um jogador. O que você quer? 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 Mas os gangas podem guardar eles. New Will's Cuts. Nós temos tudo. O que você quer? Hey, hangando aqui... Once we get that keycard... That research is as good as ours. E aí